E aí pessoas, bom? Aqui é o Alexandre e eu venho finalmente trazer o comparativo que eu prometi pra vocês da GTX 1650 contra a 1060. Vamos conferir um pouco delas primeiro? No caso, a GTX 1060 foi uma placa que eu usei da marca Gigabyte. Ela é de 2016, tem 1152 shaders, é uma placa de 3 GB, 192 bits. O GPU clock dela é 1532 MHz e o clock da memória é 2002 MHz. Ela é GDDR5. Já a placa GTX 1650 é da marca Colorful, de 2019, tem 896 shaders, 4 GB de VRAM, 128 bits, GPU clock 1410 e o clock da memória 1500 MHz. No caso, ela é GDDR6. Ah, outra coisa, pra quem também se perguntar, eu fiz algumas validações com a GTX 1060 da Colorful de 3 GB também. Então, se você tem um desses dois modelos, o resultado vai servir para qualquer um desses casos. E agora, vamos então ao comparativo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E outra coisa, hoje à noite vai ter um sorteio básico para os inscritos e comemoração aos 40 mil. Se você não está sabendo disso ainda, eu vou deixar a última oportunidade aqui com o link na descrição. Vai ficar até umas 7, 8 horas da noite. Vou decidir mais ou menos. Se vocês não participarem, infelizmente, só nos 50. Certo? Agora sim, vamos ao comparativo. O primeiro jogo é o Shadow of the Tomb Raider aqui no Ultra em Fogo AD. A GTX 1060 faz uma média de 50 FPS com 43 no 1% Low. Já a GTX 1650 faz uma média de 52 FPS com 44 no 1% Low. Diferença aqui de 4% a favor da GTX 1650. Mas, né? Não é muito. Far Cry New Dawn é o próximo jogo no Ultra em Fogo AD também. A GTX 1060 de 3 GB faz 64 na média e 47 no 1% Low. Já a GTX 1650 faz 60 na média e 21 no 1% Low. Diferença a favor da GTX 1060 de 6,6%. Forza Horizon 4. Um pouco antigo, mas ainda vou usar os resultados do jogo. No Ultra em Fogo AD também. A média da GTX 1060 aqui é de 60 FPS com 41 no 1% Low. Já a GTX 1650 é de 74 FPS com 57 no 1% Low. Diferença bem grande e a maior de todas aqui, 23%. Red Dead Redemption 2. Aqui começam os jogos um pouco mais pesados. Portanto, eu testei ele com a textura no Ultra e com a resta da configuração no baixo. A GTX 1060 faz uma média de 53 FPS com 44 no 1% Low. Já a GTX 1650 uma média de 60 FPS com 48 no 1% Low. Diferença a favor da 1650 de 13,2%. The Division 2. Próximo jogo no alto em Full HD. Aqui a GTX 1060 faz uma média de 49 FPS apenas com 39 no 1% Low. Já a GTX 1650 fica bem próxima aos 60 FPS. 58 com 47 no 1% Low. Diferença que a favor da 1650 é de 18,3%. Horizon Zero Dawn. Próximo jogo. Aqui na qualidade gráfica original, que é tipo médio em Full HD. A GTX 1060 faz uma média de 60 FPS com 49 no 1% Low. Já a GTX 1650 faz uma média de 61 com 43 no 1% Low. Diferença apenas de 1,66%. Um empate técnico entre as placas. Assassin's Creed Valhalla. Aqui no médio em Full HD também. A GTX 1060 de 3 GB faz uma média de 46 FPS com 32 no 1% Low. Já a GTX 1650 faz uma média de 54 FPS com 37 no 1% Low. Diferença 17,39%. Uma boa diferença entre elas. Borderlands 3 no médio em Full HD. A 1060 faz uma média de 70 FPS com 30 no 1% Low. Já a 1650 faz uma média de 68 FPS com 25 no 1% Low. Diferença a favor da 1060 de 2,9%. Rainbow Six Siege é o próximo jogo. Aqui a GTX 1060 no médio em Full HD faz uma média de 155 FPS com 118 no 1% Low. Já a 1650 de 4 GB, 156 FPS com 118 também no 1% Low. Empate técnico entre as placas. Vamos agora ao FOSA 5, um novo jogo. Aqui eu testei no alto, não é no Ultra em Full HD. A GTX 1060 de 3 GB faz uma média de 58 FPS com 47 no 1% Low. Já a GTX 1650 faz uma média de 67 FPS com 54 no 1% Low. Diferença de 15,5% a favor da 1650. CS Global Offensive. Próximo jogo, meio que no baixo ali em Full HD. Lembrando que aqui eu estou usando já um 5600X. Então você consegue uma média muito alta de FPS. Aqui a 1060 faz uma média de 387 FPS com 191 no 1% Low. Já a 1650, 367 com 164 no 1% Low. Diferença a favor da 1060 de 5,44%. Já o Dota 2 eu testei na qualidade gráfica mais alta em Full HD. A média de FPS da 1060 de 3 GB foi de 163 FPS com 110 no 1% Low. Já a da 1650 foi de 134 apenas com 97 no 1% Low. Diferença muito grande a favor da 1060, 21,6%. E gente, também estou deixando o último jogo, God of War. God of War, novo jogo aí. Saber que vocês vão pedir, então deixei aí já para ter uma ideia do desempenho base delas. Eu deixei ali com a textura no original e também os modelos no original e o resto no baixo. Também estou deixando para vocês como é que eu fiz esse benchmark. Afinal, o jogo não tem um benchmark sintético, né? Então, eu peguei uma cena lá mais ou menos do começo do jogo. Bem no começo até, na verdade. Em que tem muitas cutscenes. Eu consigo controlar mais ou menos o que eu vou fazer. Então, dá para ter uma boa noção já. No total, o gameplay fica com uns 2 minutos, 3 minutos. Então, dá para ter uma boa média. E no caso aqui, a 1060 ficou com a média de 53 FPS com 40 FPS no 1% Low. Já a 1650, 53 também com 38 no 1% Low. E nesse caso, eu considero, então, um empate técnico entre as placas. Olha só, quem diria, né? Pois é, gente. Se você for somar as médias dessas duas placas e dividir ali pela quantidade de jogos. Retirando o CSGO, né? Porque o CSGO tem uma média muito alta, então vai atrapalhar bastante. Você tira o CSGO, pega a média delas ali e soma e divide por 12. A GTX 1060 faz uma média de 64,6 FPS. Já a 1650 faz uma média de 66 FPS. Então, a 1650 ganhou, né? Ela ganha uma média de 2%, mas como vocês viram em alguns jogos, fica bem mais alto, né? É uma média que você tira, é uma média. Mas, é claro que cada jogo vai se comportar de uma forma diferente. E também é sobre isso que eu queria falar, tá? Porque, às vezes, as pessoas veem a relação ali de VRAM, por exemplo. Ela acha que porque a placa tem 3GB de VRAM, ela vai desempenhar muito mal em todos os jogos. E porque a placa outra lá tem mais VRAM, ela vai desempenhar muito melhor em todos os jogos. Mas não é bem assim que funciona no mundo real, tá? Vocês vão ver ali, né? Nesses testes que eu fiz, que a maioria dos jogos ali estão usando mais de 3GB de VRAM. A não ser o CSGO, DOTA e Rainbow Six Siege. A maioria usa mais do que isso. Mas nem todos a 1650 ficou à frente. Na teoria, deveria ficar. Afinal, ela tem mais VRAM, mas não é simples assim, tá? Alguns jogos, sim, a VRAM vai fazer muita diferença. Ainda mais na qualidade gráfica que eu usei, por exemplo. Os dois Forzas fez diferença realmente. Dead Division também é muito otimizado para isso. Mas já outros jogos, ainda mais esses dois da Sony aí. O novo God of War e também o Horizon Zero Dawn. Vocês podem ver que, mesmo usando mais VRAM, ainda assim, a 1060 ficou parelha a 1650. Então, a coisa que peço para vocês é... Se ligarem que não é simples assim. Não é porque tem mais VRAM que automaticamente vai ser melhor, tá? Em certos casos, pode ser. Em certos casos, pode não fazer diferença. No God of War mesmo, as duas não estão conseguindo manter-se sempre aos 60, né? Em vários casos, elas vão caindo, mas nas cutscenes. E aí não vai ter VRAM que vai salvar, não, tá? Não é uma coisa salvadora a VRAM. Lembrando também que saiu o lançamento da 6500 XT. E entre todas essas bafafas que nós tivemos aí, vocês devem ter ficado sabendo que a AMD retirou aquele artigo que ela tinha feito. Falando que 4GB de VRAM não era suficiente. Depois o pessoal descobriu e ela voltou atrás. Então, vejam só que tem uma estratégia de marketing. É claro que VRAM ajuda bastante. Ainda mais se você vai testar o jogo ou usar o jogo com várias texturas. Mas não adianta, por exemplo, você ter uma GTX 750i com 4GB de VRAM. Não vai rodar o God of War, né? Então, tomem cuidado com essa ideia aqui. Mas VRAM, logicamente, é sempre melhor. Não sempre, tá? Ainda assim, a 1650 acabou ficando superior à 1060. Mas considerando que são placas ali com a diferença de 3 anos de idade, a 1060 tá muito bem. E ela fica muito bem também em jogos competitivos, como que vocês viram aí, né? Esses jogos onde a gente deixa mais no baixo e onde a gente coloca uma quantidade de quadros muito alta. Ela fica bem na fita. Agora eu vou deixar pra vocês no final um comparativo ali em gráfico pra que vocês vejam o desempenho delas. E vou adicionar pra vocês também a 1060 de 5GB e a GTX 970 de 4GB. Um bônus pra quem ficou até o final desse vídeo. Eu agradeço a todo mundo, né? Todo mundo que fica, não. O pessoal pula. Então, pra vocês que estavam curiosos em relação a uma placa com mais VRAM e uma placa um pouco mais antiga, mas que era bem forte, que era a 970. Tá aí pra vocês na tela de como que fica essa diferença, né? Talvez em breve eu faça esses testes também. Não só em gráficos, mas fácil também, que eu percebi que tem pessoa que procura e às vezes ela não vai saber que tá nesse vídeo específico. Então, talvez esse ano eu coloque mais testes desses de benchmark. Vou trabalhar para isso. Agora falando sobre preços. Lembrando que a 1060, hoje a gente encontra no AliExpress por R$1.100. No Brasil, compra usado em alguns locais e outros mais difíceis. No AliExpress é R$1.100, já a R$1.650, em promoção fica uns R$1.800. Essa semana mesmo esteve, né? E foi onde eu comprei também por cerca de R$1.700 ou foi R$1.800. Falar sobre a relação ali de preço é muito difícil, porque os preços variam, ainda mais que você está comparando produto usado com produto novo. Então é muito complicado, né? Na teoria, a 1060 acaba valendo mais a pena, custo por frame, porque ela é encontrada por R$1.100 no AliExpress. Mas quando você coloca tudo ali no papel, não é sempre assim, não é tão fácil fazer isso. Tem taxas, né? Tem riscos maiores, não tem garantia. Então, na minha opinião, é algo que mais cabe a você analisar, né? Eu tô aqui para passar os dados e você analisa o que vale mais comprar na sua opinião, tá? Agora, independente do que você decidir, se você puder comprar pelos links que eu deixei aqui na descrição, vai me ajudar bastante. Tô colocando lojas confiáveis do AliExpress, também tô colocando as 1.650 baratas que eu achar no mercado brasileiro, comprando para esses links que você me ajuda e me fortalece a fazer mais testes como esse. Dúvidas, sugestões, dicas, deixe aqui nos comentários. Por enquanto é só. Vejam também o vídeo especial de R$40.000, hein? A live especial. Não se esqueça de deixar o like também nesse vídeo aqui, que deu muito trabalho. Por enquanto é só. Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou. E tchau.